Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e a meditação de hoje é para que você se cuide mais e mais a cada dia e desenvolva mais o autocuidado. Agora relaxe todo o seu corpo, vá deixando que ele fique pesado em direção ao chão, perceba se existe algum músculo tenso, alguma parte tensa no seu corpo e relaxe soltando seu corpo completamente. Eu vou contar de 10 até 0 e você vai se sentindo cada vez mais relaxado a cada número. 10, 9, 8, entrando mais e mais em um estado de relaxamento. 7, 6, 5, 4, sentindo seu corpo completamente relaxado, 3, 2, 1, 0. Seu corpo se encontra em um profundo estado de relaxamento e conforto. Você está agora diante de uma grande porta. Como é esta porta? É de madeira? De ferro? Que cor ela tem? Observe essa porta por alguns instantes, bem na sua frente. Atrás dessa porta está a coisa mais importante da sua vida. É uma pessoa. Uma pessoa está aí atrás da porta. E essa pessoa é o seu bem mais precioso. A pessoa mais importante da sua vida. Você quer muito conhecer essa pessoa. E está na hora de abrir a porta. Então, você levanta a sua mão. Toca na maçaneta da porta. Sente o material frio em contato com a sua pele. Gira. E abre. E então, você se depara com um espelho. E você entende que a pessoa mais importante da sua vida é você. Você olha para a sua imagem no espelho. Sorri para ela. E de repente, a imagem começa a se mexer. Vai se aproximando. Até que sai do espelho. Sorrindo para você. E você está diante de você mesmo agora. Uma sensação que você nunca havia sentido antes. Então, vocês se dão um abraço bem apertado. Como é bom poder sentir a sua energia. O seu amor. O seu carinho. E vocês ficam nesse abraço por um tempo. Você faz um cafuné na sua cabeça. E se promete que de hoje em diante vai cuidar muito melhor de si. Vai se tratar com respeito, amor, carinho. Vai aprender a se perdoar. A agir com mais gentileza com você. Você é o seu melhor amigo. E merece um tratamento VIP. E você se faz essa promessa. E então, olhando para si, você repete as seguintes afirmações. Mentalmente ou verbalmente. Eu cuido de mim todos os dias. Eu me comprometo a me tratar com carinho e amor. Eu me perdoo. Eu sou gentil comigo. Eu me respeito. Eu me coloco em primeiro lugar. Me amando, sou capaz de amar ao próximo. Eu me amando. Eu pratico o autocuidado. Eu tenho tempo para mim todos os dias. Eu me priorizo. Eu amo me cuidar. Eu agradeço por poder e saber me cuidar. Sinta essa energia e essas afirmações por alguns momentos. Eu me ajudarei. Eu me prendo. Eu meفي. Eu teño. Eu tenho tempo. Eu teño. Eu teño. Eu teño. Amém. Amém. Perfeito. Agora você deixa a sua imagem voltar para o espelho e volta para a porta de onde você veio. Eu vou contar até 5 e a cada número você vai voltando a sua atenção ao momento presente. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. A sua atenção está aqui agora no momento presente. Você vai sentindo o ambiente ao seu redor. Mexa devagar os dedos das mãos, dos pés. E quando se sentir preparado, abra os olhos. Muito bem. Agora você sabe que pode se cuidar e sabe desenvolver esse carinho. Sempre que você quiser se dar um pouco de amor e cuidado, faça essa meditação novamente, quantas vezes quiser. Muito obrigada pelo tempo que você passou aqui comigo hoje. Namastê. Amém. 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 Amém.